O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC oferece gratuitamente diversos cursos profissionalizantes na Escola Dona Lindu, em Diadema, no ABC Paulista. Entre os cursos estão Informática Pacote Office, Metrologia Aplicada Mecânica, Desenhista de Mecânica, Eletricista e Instalador. Os cursos são oferecidos pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O sindicato cuida de toda a estrutura, cuida do processo seletivo, cuida das inscrições e toda a didática, os professores, o material didático é do SENAI. Então é como se os alunos estivessem fazendo um curso lá no SENAI nessa parte da qualificação profissional. Como é uma escola do sindicato, ela é custeada pela mensalidade dos sócios, então a prioridade aqui é para os sócios e dependentes desses sócios. Mas a gente também abre vagas para a comunidade. Estou desempregado, mas estou fazendo um curso de eletricista aí para ver se consigo arrumar um trampo melhor. Eu não tinha profissão. Quando eu ia trabalhar com alguém, as pessoas sempre queriam pagar pouco, né? Então eu falei, vou atrás de uma profissão para mim, né? Por que você escolheu esse curso de informática? Ah, porque hoje em dia é o básico, né? Todo mundo vai precisar disso alguma hora. Aí quanto mais rápido, melhor. Porque depois desse eu quero ir para o avançado e fazer outros e outros. Abriu mais a minha visão de profissional e também pessoal, né? Os cursos oferecidos na escola Dona Lindu não são destinados somente às pessoas que procuram emprego. É algo assim a mais no currículo da gente, entendeu? Para a gente, de repente, se um dia eu precisar de trabalhar nessa área, de repente já conheço alguma coisa já nessa área também para ter um conhecimento a mais. Porque na área de logística usa bastante cálculos, tabelas, né? Então eu vim fazer o Excel para me dar um up na minha carreira, né? De conhecimento e tirar algumas dúvidas que eu tinha durante o trabalho, né? Quero uma oportunidade melhor visando a indústria 4.0, né? E vem crescendo muito essa área de elétrica, comandos. Tem que fazer cursos, se profissionalizar, senão fica para trás, né? Devido à chegada da tecnologia, né? Tecnologia. Essa palavra dá até arrepios em muitos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente com a indústria 4.0, inteligência artificial, algoritmos, que para muita gente são ameaças ao emprego. Você não tem medo de perder o emprego por uma máquina? Sim, tenho. Por isso que a gente, entendeu? A gente é obrigado a, na cara de a mais, pelo menos, tentar se capacitar a fazer alguma coisa a mais, né? A gente sabe que é pouco, mas é realidade e realmente a gente fica preocupado. Nós sabemos que a tecnologia, ela está avançando e se você não acompanhar, você fica para trás e, consequentemente, você acaba não tendo oportunidades, né? Na carreira. Tudo que a gente fala de 4.0, de novas tecnologias, ela tem que ser somada à escola tradicional no sentido de que precisa ter um ensino fundamental bom, né? Um ensino médio bom, porque senão a gente não consegue absorver isso. A gente está construindo, né? Com o Senai, as possibilidades de trazer curso de TI, né? A gente tem um bom relacionamento com o Senai Diadema e também em parceria não só de fazer curso aqui. De repente, a gente forma turmas aqui, com esse perfil, né? Do metalúrgico e leva lá para o Senai, onde talvez tenha uma estrutura melhor, né? Que consiga fazer os alunos aproveitarem melhor esse conteúdo. A gente não precisa necessariamente ter duas salas iguais. A gente pode ter uma sala lá no Senai e que, em algum momento, alunos da escola faz curso lá. As pessoas interessadas em fazer cursos profissionalizantes na Escola Dona Lindu devem se inscrever pelo site smabc.org.br.escola. É preciso fazer uma prova com maior foco em matemática. Desde o ano passado, a gente fez um acordo com a Comissão de Mulheres do Sindicato de que a escola teria uma espécie de cota, né? De 50% das vagas ser dedicadas às mulheres. Tem curso que tem mais, tem curso que tem menos, né? Algumas coisas são mais específicas, mas o número das mulheres tem crescido muito. Se a gente for olhar de uma maneira geral, antes ficava em torno de 30%, a gente está chegando próximo, bem próximo desse 50% geral. O nome é Escola Livre para Formação Integral Dona Lindu. Aqui há 11 cursos gratuitos, com uma contrapartida. Todos os alunos precisam assistir a um curso de sindicato e cidadania para desenvolver uma consciência crítica do trabalho e da sociedade. A escola tem um papel muito mais, né? Ela tem que ser libertadora, né? Esse conhecimento não tem que ser só para ganhar um salário melhor. Ela tem que ser para transformar a sociedade. Uma sociedade boa, uma sociedade boa que é para todo mundo, né?